Fala, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais uma Gameplay The Minecraft. Eu sou o Biro, aqui do canal Biro Tá Na Área, e já vai deixando o seu like, porque hoje nós vamos encontrar o baú do tesouro. Sim, hoje nós vamos encontrar o baú do tesouro, inclusive eu estou nessa vila super maneira, super acolhedora, que nós dormimos aqui. E daqui nós vamos procurar o baú do tesouro, porque nós estamos em busca da melancia. É, queremos plantar a melancia, porque é muito melhor para fazer trocas com os villagers. Então deixa eu mudar aqui minha visão. Maravilha! Vamos comer um franguinho de manhã? Já comeu um franguinho de manhã para começar o meu dia? É assim que eu vou começar. Pereira tá ali, Pereira? Conseguimos um mapa do tesouro, mas antes de pegar o Pereira, eu vou voltar lá para a embarcação, porque ainda tem algumas pepitas de ferro lá dentro. Tem algumas pepitas de ferro, eu vou precisar delas. Se eu não me engano, o meu barco já está todo alagadinho, coitado. Ali na frente tem um barco naufragado que nós encontramos, inclusive... Olha! Ah não, são apenas lulas. A gente tá jogando, pessoal, a versão beta, que é atualizada sempre. A versão beta é sempre atualizada. Inclusive, eu tô procurando algumas lulas brilhantes. Em algum lugar logo aqui na frente... Olha o golfinho, golfinho, nosso companheiro de aventuras. Em algum lugar bem aqui, hein, golfinho? Você viu? Por aqui, golfinho? É por aqui, não é? Opa, achei ele aqui, olha, aqui embaixo. Maravilha. Mergulhei. Espada na mão, porque tem afogado por aqui. Eu não posso dar muita bobeira aqui, meu oxigênio é muito pouco. Provavelmente deve ter mais uma camada aqui embaixo. Sobe para pegar ar, sobe para pegar ar, sobe para pegar ar. Muito bem. Meu barquinho tá ali quase afundando. Ah, eu deixei uma carne de zumbi boiando aqui, ó. É uma boa marcação. Vamos descer de novo, vamos descer de novo. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui embaixo. Aqui a gente encontrou somente esse baú. Pegamos tudo que tinha nele, beleza. Beleza, agora sobe de volta. Sobe de volta, sobe de volta. Respira, respira. Pronto, respira, meu filho. Respira, respira mais um pouquinho. Vou encher meu oxigênio, que eu vou dar um mergulhão agora. Dois, três, ih, mergulhei. Fui, aí a gente tem aqui o segundo andar, que eu também já entrei na outra gameplay. Tinha um baú aqui do lado, não tem mais nenhum baú aqui não. Mais nenhum baú escondido. Vamos ver se tem uma sala aqui do capitão escondida. Ih, eu tô perdendo o fôlego, vou ter que ir lá pra fora. Vou ter que ir lá pra fora. Corre, 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 corre. Ai, já tô perdendo vida, corre. Vou ter que ir lá pra fora, tô conseguindo sair. Respira, 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 respira. Respirei, respirei, respirei. Deixa eu subir aqui no barco rapidinho pra dar uma respirada. Vamos lá, mais um mergulho, pessoal. Mais um mergulho. Fui. Vamos ver se aqui tem a sala do capitão escondida. De repente, né? Não, essa sala aqui é a mesma sala que eu vim da outra vez. Então, acho que não temos sala do capitão escondida. Vou subir pra pegar um arco, eu vou descer agora. Vamos descer um pouquinho mais profundo, que pode ser que ainda tenha algum alçapão escondido. Ah, tem um afogado aqui do meu lado, ó. Peraí, peraí, meu filho. O que é isso? Acabar comigo aqui, tá de brincadeira? Eu sou um herói. Eu sou um herói dos villagers. Isso, pronto, já foi. Vamos lá, respirei. Descendo. Vamos lá, descendo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra baixo. Pelo jeito, não tem mais nada aqui pra baixo, pessoal. É isso aí. Essa aqui já abrimos. Então, é só voltar mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos voltar pra costa pra encontrar o Pereirinho. Vamos voltando, vamos voltando. Voltando e comendo. Comendo e voltando. Ó o golfinho. Cadê o golfinho me acompanhando? Ó, golfinho, Willy. Vem aqui, Willy. Golfinho, Willy. Vão e pule do meu lado, golfinho, Willy. Esse golfinho, Willy, é incrível. Pereira, voltei. Vamos encontrar o tesouro, Pereira. Vou deixar esse barquinho por aqui, que ele já tá quase furando, coitado. Vamos, Pereira. Vamos encontrar aquele tesouro, meu querido. Deixa eu abrir aqui o mapa. Ah, entendi. Então, quer dizer que nós estamos ali naquele símbolo e a gente tem que ir pro X, hein, Pereira. Muito bem, estou apontada nessa direção, Pereira. Vamos que é nessa direção, Pereira. É bem pertinho, Pereira. Eu não precisava nem de você. Eu podia vir correndo. Pereira, fica aqui em cima. Pereira, fica aqui em cima, Pereira, que eu acho que é aqui embaixo, hein. Aqui embaixo tem um tesouro, Pereira. Eu tô em cima dele. Eu tô exatamente em cima dele. Peraí que eu vou trocar agora. Vamos procurar essa pá. Essa pá. Ô, Pereira, achamos, Pereira. Achamos aqui, ó. Bem pertinho. Uou, Pereira. Outra poção. Ixi, eu vou ter que esvaziar um pouquinho o meu inventário. Peraí, vamos fechar esse baú. Esvaziar o inventário aqui na frente. Quem mandou ficar colecionando um monte de coisa nada a ver? Esvaziei o inventário. Agora vamos. Vamos, Pereira. Vamos pegar esses tesouros e levar tudo pra casa. Maravilha, maravilha. Olha só. Outra poção de respiração aquática. Que beleza, eu tava precisando muito disso. Vamos voltar pra vila. Nessa caçada nós já conseguimos muita, muita coisa, muita coisa. Agora eu vou voltar direto pra casa. Cadê o Pereira? Ô, Pereira. O Pereira tá lá na frente já, Pereira. Ô, tá de brincadeira, hein, Pereira. Correndo, Pereira. Só vamos dar uma olhadinha, Pereira, pra ver se tem alguns baús nessa vila. Porque nós não éramos que ter encontrado tudo isso, mas a gente precisa de melancia. Vamos ver o que tem aqui nesse castelo, Pereira. Opa, tem um mago de poções aqui. Tudo bem, meu querido? Não, eu queria melancia. Não queria nada disso que você tem aqui. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. Vamos dar uma exploradinha. Vou até pular daqui de cima, porque eu tô com bastante comida. Como eu tô corajoso. Vamos lá, Pereira. Vamos pra vila. Vamos ver se a gente encontra melancia, Pereira. Não acredito. Tô muito feliz. A gente vai ter que voltar aqui, Pereira. A gente vai ter que voltar aqui. Vou até salvar as coordenadas aqui depois. Quem mora aqui dentro? Opa, um pescador. Não, pescador, muito obrigado. Eu queria melancia. Será que não tem um fazendeiro por aqui? Que podia me vender algumas melancias? Tem um mercador ali na frente. Mercador, você tem melancias? Você tem melancia, meu filho? Tem melancia? Tem melancia? Hum, não. Ele só tem abóbora. Hum, se você tivesse melancia, você é tão bom. Vamos ver se a gente encontra por aqui. Às vezes eles plantam melancia por aqui, né? Vamos ver se eles plantam melancia por aqui. Trigo? Não. Galinhas, não. É, Pereira, tá difícil de encontrar melancia. Se você sabe onde é que tem melancia, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários pra gente encontrar logo essas melancias. Vou pegar o Pereira. O Pereira já tá lá na montanha. Não vou dar bobeira, já vou direto pra minha vila. Não vou dar bobeira, vou levar tudo isso que a gente conseguiu de volta pra vila. Eu jurei que era o Pereira. Eu achei que era o Pereira, não era o Pereira, era só um cavalo. Pereira, eu confundi você, Pereira. Vamos achar o Pereira agora aqui do lado. Cadê, cadê você, cadê você? É isso aí, senhoras e senhores, meninos e meninas. Conseguimos o nosso mapa do tesouro. Encontramos tesouros e agora vamos levar tudo isso pra casa. Ah, só não encontramos a melancia ainda. Quando a gente encontrar a melancia, a gente volta com muito mais. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu like. E eu te vejo na próxima gameplay do nosso Saga Minecraft. Legendas por TIAGO ANDERSON